aqui mais um vídeo é do Sonic só que eu não sei o que deu errado já deu certo agora não vou ser esse aqui tem um vídeo só que tem jeito assistiu no YouTube que eu não gosto do YouTube só no meu canal tá ligado eu assisti mais vídeos tá aí tá ligado eu vou ser teu vai o teu vai o teu vai o teu ai tudo bem foi burrice eu não vou me irritar porque foi bom eu não vou me irritar também ele se controla porque ele foi chope e eles morreram e eu acho que ele não existe porque ele dá muita raiva ele não segue minhas patas na verdade é isso que dá raiva é isso para aí embaixo eu não fiz isso eu não fiz isso vocês viram eu ia lá para baixo não o peixe não segue nada aqui na frente quase não na volta ai foi 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 muito bom nisso eu tenho uma habilidade aqui olha a habilidade olha aqui a habilidade foi muito bom e eu sou muito bom eu sou muito bom E aí E aí Não vai cair Eu odeio vocês Se vocês caíram Vocês, se vocês caíram Eu não odeio vocês E já sei o que é Não Ah, isso é de boa Não acharam Vocês galera Eu tô ficando Eu amo tá E aí Eu não sei Eu não sei Se 뉴�ca theatre Eu não sei Eu and eu a muito eu sou um lucho você, fenda eu fuiрал na sua boca um sägue-me para 2023 verified ela conseguiu e ai Tem aqui uma Agora vamos embora muito rápido Vamos fazer um pouquinho mais A falta de chá Isso aí agora é mais melhor que a chave em Deus Assim de que eu quero esmarrer Não dá mais pra passar aqui E agora eu tenho Gostinho Isso aí Ai Quem quiser sauve o olho O que é isso? 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 O que é isso?